E aí, Serol, é inveja desse pessoal? Pode ser, mano, porque queria estar no lugar dele, tá ligado? Já tem essa possibilidade, o cara queria estar no lugar, não consegue e fala mal. E fala que os caras são ruins, é sacanagem. Quero ver, pegar um emulado e fazer o mesmo. Vem aqui em casa, eu convido, eu quero ver vocês. Mas ó, convido com uma marreta. Fer, merda, toma uma marretada na mão. E 400 balas de AR, filho. Eita, cara, sobrando aqui. Ó, a gente agora pelo menos eu tenho cinco, mano. Outro só tinha... Tem bala de AR pra cacete aqui dentro da casa ainda sobrando. Tô sem mira. Tô sem mira. É, mira eu não tenho não, pra dropar não. Deixa eu ver na baga aqui. Não, tô sem nada. Não, tô com mira dois. Duruba. Tem o que aí, tem o que aí. Ovo. Você destruiu o meu ovo! Tem ovo, bananinha, ó. Ai, vamos subir aqui, pegar essa caixinha aqui, ó. Bora, ban. Bora, bora, bora. Essa caixinha aqui é enxada de loot. Aí, jurou. Pra ficar um monte de loot na casa. Tem aqui, será? Viu que tá enxando o saco pedindo aí? Não, 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 não. Quer não? Quer não. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Ih, cadê? Tem cara aí? Pegaram, pegaram. Pô, tu fala como se tivesse tomando os lojos girados, né? Não, eu já joguei gelo. Gastei um gelo à toa aqui, mano. Mas tá. Ninguém quer milha, não? Eu quero, eu tomo. Ah, quero, quero. Ah, peguei. Não, eu gastei um gelo aqui por causa do fanop, mano. Não, ele falou. Já, ia morrer. É, é, é entretenimento. Já fiquei atrás de bagulho ali, hein? Pode dar risada. Eita. Passou a direita. Peguei. Ai, ai. Tem coranha. Pode ir, tá sobrando, não? Tem coranha. Toma aqui, toma aqui. Pode ser, pode ser a coranha. Ah, tô sem coranha, tô sem coranha. Ah, não. Agora que eu vi. Reboca dois, só, boca dois, Sabrina. Não, tô desilenciado aqui, tô de boa. Preciso só de um... Dá meca. Ai, tem kit aí. Dá um gelo aí, juruba. Não dá aí. Toma aqui. Alguém tá com o kit aí, mano? Tô com seis. Tô com cinco. Tô com seis. Coranha dois, é isso? Peguei, peguei. Meu Deus, eu quase caí. Tô com três. Pega a bala de air aí, mano. Tô com quatrocentos e cinquenta balas de air já. Parei. Tem um drop lá embaixo. Tem um drop lá embaixo. Drop air é suicídio, mano. É, dá no pé. Bora, bora. A safe tá aqui no infield, ó. É, a safe tá boa pra gente, hein. Essa safe infield é a pior que tem. Vou ganhar, vai pegar logo. Tá, vamos pegar aquela casa lá da pedra lá de cima. Seis foram lá. Olha lá, nas casas, pô. Pegar as casas lá. Olha lá, os caras pedindo drop já. Debaixo? Cara, tem um drop aqui em cima, senhor. Olha lá, na nossa esquerda. Já pode ser mais drop já. Bora pegar seis. Ou vai querer... Pegar um lugar pra poder pegar drop. Os caras tão drogando lá na casa. É, tem que pegar a casa de cima, juruba. Calma aí, atira sozinho, não. Ah, daqui essa casa... Comba comigo em cima da casa, juruba. Comba comigo em cima da casa. Tô vendo. Desceu. Desceu. Bora manter aqui, né. Mano, cara, não aberto lá. Seis meados, tem aquela pedra lá em cima. Olha lá. Lá na esquerda, não, cara. Lá não vai ser assim. Será que não vai? Às vezes vai achar lá, mano. Ó. Aí em cima, sabe? É, lá de cima ali, ó. Na tirolesa. Tá batendo o miro lá. Lá é mole, descer. Olha lá no meio do aberto lá alguém pra combar comigo. Rápido, rápido, rápido. Vai, vai. Comba a miada. Abaixou na hora que ele tomou o cap... Ajei muito aqui, velho. Eu errei o tiro. Ele abaixou na hora que eu mirei no combo dele. Mano, chama a drop aqui, filho. Talvez essa se... Faz então um quadrado, faz então um quadrado aqui, ó. Vou jogar o meu pra cá. Talvez essa se finge até aqui, mano. Talvez. Joguei o meu na frente ali. Cuidado aí. Chama aí. Chama aí. Chama o meu pra direita, ó. É, mano. Aí, manda pra tua frente aí, Fonop. Aí, né. Vou chamar o meu pra cá. Ah, não vou colocar aí, hein. Vai lá, vai buscar teu drop agora. Tá um drop lá pros caras lá, ó. Ó lá, se for pegar a rage, se for pegar a rage. Faz um guia lá embaixo, meu amigo. Não consigo chamar... Cuidado aí, Fonop. Sai daí, Fonop. Me manda um drop aí. O que tem que cobre aí, mano? Robo, robo, robo. Colete 4. Colete 4, colete 3. Foi na W, avisa. Colete 4. Colete 4. Colete 4. Ah, é. É, dá pra ficar aqui, Fonop. É, vou ter que ficar aqui, a merda, e depois eu descer. É, merda, é descer, né? É, mas... É, mas... Mas... O melhor daqui, nós vamos pegar uma skill aqui, viado, aqui, eu acho. Ah, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui no drop. Se ele buscar o drop ali, fala cara. Nós pegamos uma skill aqui, mano. Será que tem cara ali, mano? Aquele drop ali. Ei, tem cara da casa de madeira. Marca aqui comigo. Colete 4, hein. Já pegaram aqui, o drop. Já tem. Alô. Alô. Colete 4. Pegando agora, pegando agora. Deu bem, deu bem. Calma, calma. Boa. Boa, já foi um aqui embaixo. Se tem um bar mais um, a gente enruxa. Tem outro lado, tem outro lado. Calma, o mon drop vai cair aí, Serão. É dentro da casa. Ai, tá dentro da casa. Vai morrer pro drop, Serão. Telhadinho, telhadinho. Telhadinho, telhadinho, telhadinho. Telhadinho, telhadinho. Telhadinho, telhadinho. Telhadinho, velho. Vai morrer pro drop, Serão. Telhadinho, telhadinho, telhadinho. Vou pegar. Tá chato, ele tá chato. Não, ele tá chato. Ele tá no... Ele tá na boa. Botei. Tem outro lado, tem outro lado. Passou, passou. Ele levanta, dá ali e rala, pô. É, vou puxar padrão nele. Olha o drop, no drop. Eu vi, eu vi lá. Grandão, grandão. Ah, ele foi ali, pegou o drop, ficou de gosto pra gente ter baixado ainda. Boa, apaguei esse drop. Mano, cortei o gelo ali naquele... Se vinha a cara nas costas, é o lado. Metei lá na pedra, lá. Mano, aqui já embaixo, já tá com menos um já aqui embaixo. É. Mas engole facinho. E quando você começar a avançar, os caras vão desesperar. Acha que ela não aberta, mano. Tá de adabro também, eu falo. Fechou pra... É, vamos marcar esse... Vamos pegar a positiva aqui, essa positiva aqui, daquilo direitinho, ó. Ah, a gente tem cara nasceu. É, nós vamos matar eles vindo, viadinho. Depois pega a paçoca, né. É. É, porque se eu me expor aí, mano. Nós mata ele... Eu vou ficar daqui, vi, só rasgando. Olha lá, já tem um no drop já. Vou ficar na pedra aqui, vou ficar na pedra aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica aí, mata esse cara aí que vamos... Ragei muito um lá na casa de madeira. Olha as costas aí, mano. Eu tô de boa. Ragei eles vindo, depois não pega o C. Eu tô marcando, aqui eu tô marcando, pô. Vai, vem, vamos desesperar da casa aqui, mano. Eu te olhei também. Ó, tão trocando. Na paçoca, acho que não. Ó lá, ó lá, Farnado. Já tá vendo? Eu acho que eles vão pegar... Esse cara tá mais amassando ali. Ó lá, pegaram o carro, Farnado. Quebra, quebra. Muito miado no carro. Pegou cerca um. Deixei um tiro esse. Segura aí que eu tô segurando aqui, mano. Peguei pedra, peguei pedra. Tá safe, eu acho. Tá não. Tá safe não, rapaz? Tá não, aqui não. Aqui eu tô safe, aqui eu tô safe. Puxa o gelo pra esquerda, Farnado. Boa, moleque. Ó, o cara não aberto lá não. Ih, lance. Finaliza, quebra o gelo, quebra o gelo. Vou parar, vou parar. Vou salvar, vou salvar. Lá do gelo, lá do gelo. Lá do gelo. Quebra, quebra. Olha lá, tá na abertão. Tem pistola, tem pistola. Vai, perdeu, mano. Eu vou comprar uma espyola. Agora, agora ele vai tomar uma e avoir. Vai rajando, boa Serol. Vai ai, tá na dialogue. Olha lá. Vai gostar e tem ui, trajando. Vai gostar e tem ui, vou com o Serol. Precidiu de duos. Quebra o gelo deles. Quebra o gelo da esquerda. E você, olha lá. Quebra, quebra, quebra. Quebra. � muitas. Matei, matei, matei. Boa, vou pegar o Kuzo, olha lá Vou pistola você, Fnop Também tá, tá lá de cima Acabou as balas, Fnop Quebra o gelo do branco, quebra o gelo do branco da S Mano, cadê você, cara? Vou puxar o gelo aqui, mano Só com você, Serol Boa, boa Boa mole Boa 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 Boa